Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de vendas de PLR com WordPress e Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem. Existem diversas empresas, Postinger, HostGator, LocalWeb, GoDaddy, diversos. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo. Então, já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então, eu vou vir aqui na URL acima, digitar barra WPAdmin para acessar meu painel. Então, dá um Enter. Será então aberto a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita, acessar para entrar no painel do WordPress. Então, basta clicar. Então, já dentro do nosso painel do WordPress, o que nós vamos começar aqui é fazendo a instalação dos plugins e do tema. Então, primeiramente, vamos instalar no lado esquerdo, na barra lateral, vai ter a opção de plugins. Nós vamos clicar, será aberto a página de plugins. Se você instalou agora o WordPress, geralmente não vem nenhum plugin disponível, não está nem instalado. Então, nós vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. E aqui, em adicionar plugin, vai abrir a biblioteca do WordPress. Então, aqui tem uma biblioteca com diversos plugins. E nós iremos no lado da esquerda, vamos em pesquisar plugins e vamos começar instalando o plugin do Elementor. Então, vamos digitar a palavra Elementor. Então, do seu lado, você vai utilizar o Elementor. Então, eu digitei. Apareceu diversos plugins. O que nós vamos utilizar é o plugin chamado Elementor Website Builder. E nós vamos clicar no botão instalar agora. Basta clicar. Ele está fazendo instalação, então vamos aguardar. E após o instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho. Com isso, agora já fez a instalação do Elementor. Tem algumas configurações para fazer no Elementor. Eu vou ignorar esse passo aqui. Então, eu vou no lado da direita, lá em cima. E vou clicar no X. E com isso, eu já fechei a instalação do Elementor. Ele já está instalado. Funcionando, eram só algumas configurações que a gente não precisa fazer. Agora, vamos voltar novamente no lado da esquerda, em plugins. Vamos clicar em acima, em adicionar plugin. E agora, no lado da direita, na barra de pesquisar, nós vamos usar a palavra WooCommerce. Que é esse, o grande plugin que nós vamos estar utilizando aqui. Que é o plugin que nós permite criar uma loja dentro do WordPress. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, nós vamos no lado esquerdo. Vai aparecer o plugin do WooCommerce. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Com isso, vai abrir a página, chamado Welcome to Woo. E vamos clicar no botão agora escrito Setup My Store. Então, vamos lá configurar minha loja. Vou clicar. Aqui, ele vai perguntar o que nós estamos fazendo, ou o que melhor descreve a gente. Tem opção, estou apenas começando meus negócios. Já estou vendendo. Estou montando uma loja para um cliente. Eu vou selecionar a primeira opção. Clicar em continuar. E agora, ele vai pedir um pouco mais de informação sobre a nossa loja. Você pode colocar o nome da sua loja. Então, você pode colocar o nome que desejar. Eu vou deixar o padrão site tutorial que eu uso aqui nos vídeos. Você pode colocar o nome que preferir. E aqui abaixo, fala que você não tem que se preocupar, que isso pode ser alterado mais tarde. Então, você pode alterar o nome da sua loja depois tranquilamente. Abaixo, ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que você vai vender na sua loja. E aí, você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar aqui, de exemplo, eletrônicos e computadores. Mas, isso não vai afetar muito na sua loja. É apenas uma informação da configuração. Em seguida, ele vai perguntar onde a sua loja está localizada. Aqui, sim, é importante. E você pode estar na opção de Brasil. E vai ter os estados. E você vai escolher o estado onde você mora. Eu vou colocar aqui Santa Catarina. E do seu lado, você pode colocar São Paulo. Pode colocar a informação que desejar. E abaixo, clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai pedir para você instalar alguns plugins que ele recomenda. Então, por exemplo, o plugin do Jetpack. O plugin do Maypost. O plugin de campanhas do TikTok. O plugin do Pinterest. O plugin do Google. O que eu vou fazer é desmarcar todos. Eu não recomendo instalar nada junto com outro plugin. Recomendo que você, se quiser instalar qualquer outro plugin desse, faça. Depois, separadamente. E a configuração fica melhor ainda. Então, depois de desmarcar tudo. Vamos clicar abaixo em Continuar. E agora, vamos aguardar enquanto ele está configurando. Agora, será então aberto a página do e-commerce. E essa é a página inicial. Ele já mostra algumas coisas para você fazer. Então, aqui ele fala para você adicionar produtos. Para você escolher um tema. Definir os pagamentos. Adicionar as taxas. Adicionar o sistema de entrega. E também, a dica para obter mais vendas. E tem mais algumas outras recomendações que você pode fazer. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, definir os pagamentos. Então, agora a gente já tem o elemento. Que é o que nós vamos utilizar para criar a nossa página inicial. Já temos o e-commerce. Que é o que a gente utiliza para criar a nossa loja. E agora, nós vamos definir o sistema de pagamento. E depois, aí vamos para o tema. E criar a nossa página inicial. E aqui, para esse vídeo. Nós vamos utilizar o método de pagamento do mercado pago. Caso você prefira usar algum outro. Como o PagSeguro, Pagar.me. Ou qualquer gateway de pagamento. Você pode utilizar. Basta ver algum tutorial. E pular a parte do mercado pago. Então, aqui o que nós vamos fazer. É vir, então, no lado esquerdo. Novamente, abaixo. Lá na opção de plugins. E aqui, em plugins. Vamos clicar no botão. Adicionar plugin. Será, então, aberto a página. De biblioteca dos plugins do WordPress. Agora, nós iremos, no lado da direita. Na barra de pesquisar plugins. Nós vamos clicar. E aqui, nós iremos digitar. Mercado pago. Ao pesquisar, então. Ele vai mostrar diversos plugins. plugins da biblioteca disponível. E no começo. Ele já vai aparecer. Mercado pago. Para o commerce. E você pode ver. Que ele é direto. Pelo próprio mercado pago. Então, esse plugin aqui. Você vai clicar no botão. Instalar agora. Basta clicar. Prontinho. O plugin já foi instalado. E você irá clicar no botão. Ativar. Feito isso. Agora, o plugin do mercado pago. Já foi ativo. Corretamente. No seu WooCommerce. No seu WordPress. E agora, você precisa configurar ele. Para configurar. Nós iremos, no lado esquerdo. No menu lateral. Vamos vir aqui na opção. Do WooCommerce. Então, você vai colocar. O mouse em cima do commerce. Vai aparecer um submenu. Na direita. E como último. O botão. Vai estar escrito. Mercado pago. Nós iremos, então. Clicar. Será, então. Aberto na página. De configuração. Do mercado pago. E aqui. Nós vamos ter. As quatro configurações. Que nós precisamos fazer. No nosso WordPress. O primeiro é. Integre a loja. Com o mercado pago. Então, para você integrar. Você vai clicar. E ao clicar. Será aberto. O campo. Para você preencher. As credenciais. De produção. Para você ter. Essas credenciais. Basta acessar. A conta. Do mercado pago. E já tem. Um botão de atalho. Escrito. Consultar credenciais. Então, basta. Clicar nesse botão. E ao clicar. Ele já vai abrir. A aba de credenciais. Então, aqui. Já vai diretamente. Redirecionar. Para a página. Que a gente precisa. Senão. A gente vai ter que acessar. O mercado pago. E acessar diversas páginas. Aqui. Já deixa tudo aberto. Certinho. E nessa página. Então. Vai ser a credenciais. E que vai ter. A credencial de produção. Ou seja. O sistema. Para vender. De verdade. Na sua loja. E o credenciais. De teste. Isso aqui. Você vai usar. Para conseguir fazer. Testes. Com cartão de crédito. Sem ele cobrar. De verdade. Apenas para ver. Se o sistema. Está funcionando. Eu no meu caso. Eu vou vir na opção. Credenciais de produção. Nós iremos clicar. E ao clicar. Ele vai mostrar. Então. As informações. Da public key. E do access token. Que são as duas informações. Que nós vamos utilizar. Então. Aqui. Você pode vir. Onde está escrito. Public key. Vai aparecer. O código. Da chave. Pública. Que é o código. Da nossa credencial. E no lado direito. Você pode ver. Que vai aparecer. Um botãozinho. Para copiar. Nós iremos clicar. Ele vai copiar. E pudemos voltar. Para o WordPress. E aqui no WordPress. Então. Vai ter credenciais. De produção. E um campo. Escrito public key. Então. Nós vamos aqui. Na public key. E vamos colar. Após colar. Agora. Ele vai pedir. Abaixo. Access token. Pudemos voltar. No mercado pago. E abaixo. Vai ter. Então. O access token. Ele está. Privado. Porém. Se você clicar. No olhinho. Vai mostrar. E você pode. Vim lá da direita. E clicar. No botão. De copiar. Também. E ele vai copiar. Para o seu. Control C. Então. Vamos deixar assim. Voltamos. Para o WordPress. E no campo. Access token. Nós vamos dar um. Control V. Para colar. O código de acesso. Então. Agora. Já foi. A public key. O access token. No lado da direita. Vai ter a opção. De credenciais de teste. Porém. Você só vai botar. As informações. Para testar. Para valer. Aqui. No credenciais de produção. Mesmo. E após. Colocar esses dados. Basta. Vim abaixo. Na esquerda. E clicar em salvar. E continuar. Após salvar. Ele já dá um aviso. Acima. Que a sua loja. Saiu. De modo. Teste. Para a produção. Já que eu coloquei. Apenas as credenciais de produção. E as credenciais. Já foram atualizadas. Com sucesso. E agora. Na segunda opção. Vai ter. Personalize seu negócio. E para personalizar. Você vai colocar as informações. Sobre a sua loja. O primeiro de tudo. É o nome da sua loja. Na fatura dos clientes. E aqui. Você vai colocar. Como será exibido. Quando um cliente. Comprar na sua loja. Você pode colocar. O texto que quiser. Eu vou colocar. Apenas como loja tutorial. Que é o identificador. Da minha loja. Em seguida. Vamos ter. Identificação em atividades. Do mercado pago. É apenas um prefixo. Que vai ser. WC. De um comércio. Traço. E vai aparecer. O nome do pedido. Vamos deixar assim mesmo. E abaixo. Categoria da loja. Aqui você pode. Clicar. E colocar na categoria. Que mais se encaixe. Com o que você trabalha. Na sua loja. Eu vou deixar a opção. Como. Your categories. E por fim. Nós vamos. Do lado da esquerda. Abaixo. Salvar e continuar. Em seguida. Nós temos a opção. De configurar os meios. De pagamento. Eu vou deixar isso. Por enquanto. E vou pular direto. Para a opção 4. Teste sua loja. Antes de vender. Aqui. Ele já ativou. O modo de produção. Porém. Se do seu lado. Ficar como. Modo teste. Você vem. Seleciona a opção. Modo vendas produção. E clica em salvar alteração. Prontinho. Agora. Vai ter a opção 3. Configure os meios. De pagamento. Aqui ele tem. Essa opção. Que a gente pode ir direto. Porém. O que eu vou fazer. É vir no lado da esquerda. No menu lateral. E vir na opção. Onde está o comércio. E depois. No botão configurações. Será aberta a página. De configurações. Do comércio. Já na aba geral. Porém. Acima tem diversas abas. E nós vamos na opção. De pagamentos. E já na opção. De pagamentos. Aqui ele vai ter. O tipo padrão. Que é transferência bancária. Cheque. E pagamento. Entrega. Todos desativados. E agora. Depois de instalar o plugin. Do mercado pago. Vai aparecer. O checkout pro. Que seria. Para compras. Com cartões. Salvo. Ou saldo. No mercado pago. Opção de parcelamento. Sem cartão. Que também é do mercado pago. E depois. O padrão. Do checkout personalizado. Que é débito e crédito. Boleto e loteria. E pix. E aqui. Você pode. Ativar os três. Então. Você pode ver. Que aqui em ativo. Vai estar desativado. Você pode. Clicar. E ativar os três. Então. Ele vai ficar. Como. Checkout personalizado. Débito e crédito. Boleto e loteria. E pix. Os três ativados. E depois. Você pode. Vim lá. Da esquerda. E clicar em salvar alterações. Com isso. Agora. Ele já. Vai ativar. O mercado pago. Corretamente. No seu. Checkout. O que você pode. Fazer. Em cada um deles. Você consegue. Fazer configurações. Avançadas. Por exemplo. Aqui em débito e crédito. Nós podemos. Vim lá. Da direita. E clicar no botão. Gerenciar. E após. Gerenciar. Ele vai mostrar. Então. Que está ativo. Nós podemos. Colocar. Título. No checkout. Da loja. Débito e crédito. Podemos. Configurar. Opção. De converter. Moeda. Para caso. Alguém. Trabalhe. Com outro. Tipo de moeda. Pagamentos. Via conta. Mercado pago. E aí. Você consegue. Então. Alterar. Também. Algumas configurações. Como pagamentos. Via conta. Do mercado pago. Você pode. Configurar. Se você quer. Ou não. E depois. Salvar alterações. Do que você alterar. Temos a opção. De boleto e loteria. Que você também. Pode gerenciar. Aqui. Você pode. Alterar o título. Pode configurar. Os meios. De pagamento. Então. Se você não quiser. Por exemplo. Receber. Por pagamento. Na loteria. Sem boleto. Apenas com boleto. Você consegue. E também. Consegue. Alterar. A data. De vencimento. Do pagamento. Então. Se você quiser. Você pode. Botar. Para gerar. Um boleto. Com 3 dias de vencimento. 5. 10. Fica ao seu critério. E após essas configurações. Basta salvar as alterações. E por fim. Nós temos. A opção. De Pix. Que você também. Pode gerenciar. E aqui. O que você pode. Alterar. O título. Do checkout. O vencimento. Para pagamentos. Com Pix. Ou seja. Quanto tempo. O Pix. Demora. Para expirar. Pode ir de 15 minutos. A 7 dias. E depois de alterar. Você pode. Salvar as alterações. E se você quiser. Você ainda pode. Ativar a opção. Do checkout. Pro e o parcelamento. Sem cartão. Fica totalmente. Ao seu critério. Com isso. Já finalizamos. A parte. De configuração. Do mercado pago. A gente já tem. Um sistema de pagamento. Aqui no nosso. O commerce. Nós iremos. Então. No lado. Esquerdo. No menu lateral. E agora. Vamos na opção. De aparência. Vamos clicar. Será então. Aberto. A página. De temas. E aqui. Ele vai mostrar. Os temas. Que você. Tem instalados. Dentro do seu. WordPress. Por padrão. Ele vai aparecer. Esses três. Porém. Nenhum desses. É um. Tema muito bom. Para a gente usar. Aqui no WordPress. Que eles são padrões. Eles são simples. Então. O que nós vamos fazer. É vir. Acima. E clicar no botão. Adicionar. Novo tema. Será então. Aberto. A biblioteca. De temas. E aqui. Existe. Milhares. De temas. Para você utilizar. Então. Tem. Os principais. Temas. O Hello Elementor. O Astra. O Ocean WP. O Neve. Que são os principais. Temas. De WordPress. E cada tema. Tem a sua qualidade. Tem sua aparência. Cada tema. Que vai ter um jeito. De configurar. Uma personalização. Um tipo de uso. Então. Você pode escolher. O tema. Que desejar. O que eu recomendo. Aqui para utilizarmos. Nessa aula. Vai ser o tema. Astra. Que é um dos melhores. Temas de WordPress. Na minha opinião. Ele tem. Diversas configurações. Muito legais. Além de ter. Diversos temas. Já prontos. Para utilizar. Então aqui. Se não tiver. Aparecendo. O tema. Astra. Para você. Já logo de cara. Aqui na biblioteca. Basta vir. No lado. Da direita. Superior. Em pesquisar. Temas. E usar a palavra. Astra. E eu digitar. Já vai aparecer. Então a primeira opção. O tema. Astra. Nós vamos vir nesse tema. E clicar no botão. Instalar. Então vamos aguardar a instalação. E depois de instalado. Vamos clicar no botão. Ativar. Com isso. Então agora. O plugin. Já foi ativo. Com sucesso. Então aqui. Já está utilizando. O plugin do Astra. E o que nós vamos fazer. É vir no lado. Esquerdo. No menu lateral. Até a opção. De produtos. Vamos clicar. E agora. Será aberta a página. De produtos. Aqui do WordPress. Do e-commerce. No seu caso. Assim como o meu. Ele não vai aparecer. Nenhum produto. E é aqui. Onde nós vamos adicionar. O nosso e-book. Pode ser e-book. Que você criou. Ou PLR. Não tem problema. Já que e-book. Tanto autoral. Quanto PLR. Funcionam da mesma forma. E o que nós vamos fazer. É clicar no botão. Criar produto. Será aberta a página. De criação de produto. Ele vai dar um guia. Aqui. Eu simplesmente vou clicar em X. E o que nós vamos fazer. Bem simples. Vamos primeiro. Adicionar. O nome do produto. E aqui o nome do produto. Vai ser o nome. Do seu e-book. Ou seja. Como a pessoa vai ver. Na hora de comprar o e-book. Lá no checkout. Então você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar exemplo. E-book. Traço. Como otimizar o seu site. E aqui você pode. Só colocar. Como otimizar o seu site. No caso. O nome do seu e-book. Ou só. Colocar. E-book. Você fica. Ao seu critério. Você vai colocar o nome. Que você achar melhor. Após fazer. Isso. Abaixo. Tem a opção descrição. E aqui na descrição. A gente não vai colocar nada. Pois o cliente. Não vai acessar. A página do produto. Do WordPress. E sim. Uma landing page. Desse e-book. Desse PLR. Para ele comprar. Então ele não vai ter acesso. Então na descrição. Você pode colocar nada. Abaixo. Você vai vir na opção. Dados do produto. Aqui nós vamos deixar. Como produto simples. Em seguida. Vamos marcar a opção. De virtual. E vamos marcar a opção. De baixável. Com isso. Agora vai ter alguns campos. Para a gente configurar. Primeiro é o preço. E você vai colocar. O preço desse e-book. Eu vou colocar. Por exemplo. 29.99. Você coloca o preço. Que você achar melhor. O preço justo. Do seu e-book. Então você vai colocar. Abaixo. Tem a opção. De preço. Promocional. Não vamos mexer com isso. Pois. A promoção. A gente pode colocar. Lá na nossa landing page. Em seguida. Vai ter a opção. De arquivos baixáveis. E aqui. Onde você vai adicionar. O seu e-book. Então você vai clicar. Em adicionar arquivo. Ele vai pedir. O nome do arquivo. Aí você pode. Colocar o nome que quiser. Eu vou colocar o mesmo. O nome do título. Do produto. Então o e-book. Traz como otimizar. O seu site. No lado da direita. Vai ter o URL do arquivo. O que a gente vai fazer. É vir no lado. Aqui mais à direita. E clicar no botão. Escolher arquivo. Será aberta a opção. De biblioteca. E vai ser aqui. Onde nós vamos colocar. O arquivo. Do nosso e-book. Em PDF. E ele fala. Aqui no meu caso. No meu site. Tamanho máximo. De upload. De 2GB. Então a gente pode subir. Um arquivo de até 2GB. Então nós vamos subir. O nosso PDF. Então eu vou aqui. No meu computador. Segurar o PDF. E arrastar. Ou clicar no botão. Selecionar arquivo. E prontinho. Agora ele adicionou o arquivo. Ficou então. Como otimizar o seu site. Traço. Aí ele colocou um código. PDF. Então aqui já está. O arquivo do nosso e-book. Em seguida. Eu vou vir no lado da direita. Clicar inserir. O URL do produto. Então agora inseriu. Então a pessoa vai comprar. Esse produto. Pelo preço de R$29,90. E ela vai ter acesso. Pelo nosso. Com o e-mail. E senha de cadastro dela. Com o arquivo chamado e-book. E ele vai fazer download. Nessa URL. Em seguida. A gente tem a opção de. Limite de downloads. Você pode deixar ilimitado. Então pode não procurar nada. Então a pessoa pode baixar. Várias vezes. Quantas vezes ela quiser. Ou você pode colocar. Apenas uma vez. Então a pessoa vai poder. Baixar apenas uma única vez. Ou colocar o valor que quiser. Por exemplo. Ela pode baixar até 5 vezes. Fica o seu critério. Eu vou deixar como ilimitado. E tem a opção. De validade. Caso você queira. Por exemplo. Colocar que ela tem apenas 30 dias. De validade. Para fazer o download. Desse arquivo. Você pode colocar 30 dias. Fica o seu critério. Se você deixar em branco. Ele vai ficar como nunca. Não tem validade. Após fazer isso. Se você quiser. Você pode vir. No lado da direita. Na opção. Imagem do produto. Vim definir imagem do produto. Ele vai abrir a biblioteca. E você pode subir uma imagem desse produto. Então eu já subi uma imagem aqui. De exemplo do meu ebook. E vou no lado da direita. Definir imagem do produto. Prontinho. Ele agora definiu. Então a gente configurou. O título desse ebook. Então desse PLR. Por exemplo. Como utilizar o seu site. Colocamos o preço do produto. E colocamos o arquivo baixável do ebook. Com isso agora. Todas as outras configurações. Não precisa ser feito. Você pode só ignorar. E vir no lado da direita. E clicar no botão publicar. Prontinho. Já está publicado. Aqui ele vai mostrar o link do produto. Então a gente por exemplo. Pode acessar. Será então aberto. A página do produto. Do nosso ebook. Então vai ter a imagem. Que a gente definiu. O texto. Que a gente definiu. O preço. E o botão de comprar. Porém os nossos clientes. Não vão ver essa página. Eles não vão ter acesso a essa página. Apenas a land page. Onde nós vamos estar vendendo aqui. Esse ebook. Esse PLR. Numa loja normal. O que uma pessoa faria? Acessaria essa página. Clicaria no botão comprar. Seria adicionado ao carrinho. Ela vai ver o carrinho. Vai aparecer aqui o carrinho. E depois ela vai continuar. Para a finalização de compra. E aí vai para o checkout. Para poder fazer. A compra dela aqui. Do seu ebook. Porém. Nós vamos pular todo o espaço. Nós vamos vir apenas. Diretamente. Para o checkout. Então o que nós vamos fazer? É voltar no WordPress. Eu vou acessar aqui o painel. Para a gente continuar do painel. Então nosso painel já está aberto. Vamos instalar um novo plugin. Então vamos lá da esquerda. E abaixo. Na opção de plugins. Vamos acima. Adicionar plugin. E agora no lado da direita. Em pesquisar plugin. Nós vamos adicionar a palavra. Direct. Em inglês. Então ao adicionar a palavra direct. Apareceu um plugin chamado. Direct Checkout for WooCommerce. Ou seja. Vai ser um plugin para. E direto para o checkout. Ou seja. Para a pessoa finalizar a compra. Então nós vamos clicar no botão. Instalar agora esse plugin. E depois de instalado. Basta ativar. Agora o plugin já está ativo. Com sucesso. Então aqui. O WooCommerce Direct Checkout. Nós vamos lá da esquerda. Aqui na opção do WooCommerce. E colocar o mouse em cima. Vai abrir o menu da direita. E vai ter um botão escrito. Finalização direta. Vamos clicar. E será redirecionado para a página desse plugin. Então nós vamos configurar aqui. Alerta de adicionar o carrinho. Não. Add to Cart Link in Shop. Não. Adicionar ao carrinho. Redireciona. Nós vamos colocar aqui sim. E ele vai perguntar. Redirecionar ao carrinho para. Nós vamos ver onde está escrito carrinho. E alterar para a palavra Checkout. E aqui. Abaixo. Replace Cart URL. Vamos deixar como não. Então vamos deixar como não. Apenas adicionar o carrinho. E direciona sim. E adicionar o carrinho. Adiciona para Checkout. Feito isso. Vamos clicar no botão. Salvar alterações. Prontinho. Salvo com sucesso. E eu vou demonstrar para você. O que a gente alterou. Eu vou vir em produtos. Vou deixar aqui meu produto. Vou vir em ver o produto. E aqui no produto agora. Se eu vir aqui. Clicar no botão comprar. Ele já vai redirecionar direto. Para o Checkout. E aqui você pode ver. Que ele mostrou. Que foi adicionado ao carrinho. A gente consegue. Remover isso depois. Ele ainda continua. Dando esse aviso. A gente vai conseguir remover. E aqui você pode ver. Que nos produtos. Ele ficou vezes dois. Do meu produto. Mas é porque. Como eu já estava. Acessando essa página. Ele usou os cookies da página. Então acabou. Acontecendo esse bug. De ficar vezes dois. Com o valor duplicado. Mas você pode ignorar. Que isso não vai acontecer. Para o seu cliente. E o que nós vamos fazer agora. É criar o URL. Para adicionar esse produto. Direto no carrinho. Sem precisar passar. Na página do produto. Então nós vamos voltar. Para a nossa página de produto. E aqui no produto. Você pode ver. Que no seu e-book. Seu PLR. Ao colocar o mouse em cima. Vai aparecer. No começo aqui. Uma ID. Esse ID. É o código de identificação. Desse produto. E aqui ele é 453. Então o que a gente vai fazer. Vai vir na URL. Do seu produto. Eu vou deixar aqui na página. Principal do site. Para ficar mais fácil. Você vai colocar. O seu domínio. Depois de colocar o domínio. Você vai editar. Barra. Vai editar. Barra. Em seguida. Vai colocar um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. E agora vai editar. ADD. Então as letras. ADD. Então é. TRAÇO TO TO TRAÇO CART. Então você vai editar. Barra. Ponto de interrogação. ADD TRAÇO TO TRAÇO CART. Em seguida. Vai colocar um sinal de igual. E por fim. Depois de igual. Você vai editar. A ID do produto. Barra. Interrogação. ADD TO CART. O ID do seu produto. E o meu ID. Como eu falei. É 453. Então eu vou colocar. 453. Esse é o ID do meu produto. Então vai ficar. Domínio. Barra. Ponto de interrogação. ADD TO CART. Igual. 153. Eu vou copiar essa URL aqui. Por exemplo. Vou recarregar a página. Agora eu vou colar essa URL. E dar um enter. E prontinho. Após dar um enter. Ele já redirecionou. Para a página do produto. E aqui você pode ver. Que foi adicionado. Mais um produto. Na minha página. Então agora. Você já tem a URL. Do seu produto. Então qualquer pessoa. Que clicar nessa URL. Qualquer pessoa. E clicar no botão. Onde esteja. Essa URL. Vai ser redirecionada. Aqui para o seu checkout. E vai poder comprar. O seu e-book. O que eu irei fazer agora. É salvar essa URL. Num bloco de notas. Para a gente usar depois. E em seguida. Nós vamos. Remover. Essa mensagem. Foi adicionada ao carrinho. Eu não quero. Que era a palestra. Vamos remover. O cabeçalho. Então aqui tem o cabeçalho. Com nome. O meu site. E os botões. Que vem por padrão. E também vamos editar aqui abaixo. O rodapé. Para remover. Esse Powered by TM Astra. Para adicionar. O CNPJ. Da nossa empresa. Por exemplo. Ou só deixar apenas. Copyright. Então o que nós vamos fazer. Podemos voltar. Para o nosso painel. E aqui no painel. Vamos no lado. Esquerdo. No menu lateral. Na opção de aparência. Vamos clicar. E aqui na página de aparência. Na opção. Onde está ativo. O Astra. Nós vamos clicar. No botão personalizar. Prontinho. Em personalizar. Ele vai abrir a página. Inicial. Que ainda não tem nada. Pois a gente não criou. A nossa página inicial. Nós vamos criar uma landing page. Porém. Vamos deixar para depois. Mas agora. A gente vai remover o cabeçalho. Para remover o cabeçalho. É bem simples. Basta vir no lado. Da esquerda. No menu lateral. Na opção. Construtor de cabeçalho. Vamos clicar. Ele vai abrir. O construtor. E para a gente remover. A gente só vai tirar. Os elementos. Então aqui. No construtor. Que fica abaixo. No meio. Vai ter a opção. Título do site logo. E um X. Nós vamos clicar no X. Vai remover. E no lado da direita. Vai ter a opção. De menu principal. Nós vamos clicar no X também. E prontinho. Agora o cabeçalho. Já foi removido. Com sucesso. E agora. O que iremos fazer. Para remover. Aquela mensagem. De adicionado ao carrinho. É vir aqui. No lado esquerdo. Abaixo. Na opção. CSS. Adicional. Vamos clicar. Ele vai abrir. O campo do CSS. Eu vou minimizar aqui o texto. E vai ter o campo. Para a gente. Digitar o nosso código. O que a gente vai digitar. É bem fácil. Vamos colocar um ponto. Depois vamos digitar a palavra. O commerce. Depois de o commerce. Colocar um traço. Digitar a palavra. Message. Que seria. Mensagem em inglês. Vamos dar. Um espaço. Colocar um sinal de chaves. Então. Ao colocar o sinal de chaves. Ele já vai abrir. E colocar os dois. E chaves. É esse simbolo. Zinho aqui. Nós vamos utilizar. E depois de colocar as chaves. Eu vou vir aqui no meio. E apertar uma vez. Enter. E após apertar uma vez. Enter. Ele já colocou. Na linha do meio. Em branco. E as chaves no final. E que nós vamos digitar. A palavra. Display. Depois colocar dois pontos. Vamos digitar a palavra. Noni. Vamos dar um espaço. Noni. E por final. Colocar um ponto e vírgula. Prontinho. Com isso. Você criou um CSS. Adicional. Para ele. Remover. Então. O elemento. Do. O commerce. Traço. Message. Ele vai ficar como. Display. Noni. Ou seja. Ele não vai aparecer. E feito isso. Removemos o cabeçalho. E adicionamos. O código. Para não aparecer a mensagem. De adicionado ao carrinho. Por fim. Podemos vir aqui. Na setinha acima. Para voltar. E agora. Nós vamos personalizar. O rodapé. Apenas mudando a mensagem. De copyright. Então. Posso vir aqui. No rodapé. Vim na opção. Construtor de rodapé. Clicar nele. E vai aparecer. Então. Aqui. O rodapé. E o botão escrito. Copyright. Podemos clicar em cima do copyright. Ele vai abrir o texto. Então. Vai aparecer a mensagem. Copyright. Depois. Entre. Conchetes. O texto. Copyright. Que é o símbolo. Copyright. Depois. O ano atual. O título do site. Em seguida. O texto. Powered by. E o tema. Autor. Que seria. O autor do tema. Eu posso excluir tudo. Até. O título do site. Então. Eu vou deixar como título. Mas se você quiser. Você pode excluir o título. E editar qualquer coisa. Ou deixar apenas. Copyright. E o ano. Ou deixar apenas. Copyright. Fica. Ao seu critério. Mas eu vou colocar aqui. Copyright. Vou editar o texto. Todos os direitos reservados. Traço. Vou colocar o nome. Da minha loja. Ou o nome. Da sua empresa. Que está vendendo ebook. Como site. Tutorial. Por final. Vou dar mais um traço. E editar o CNPJ. Dessa empresa. Caso você não tenha CNPJ. Você não precisa colocar. Isso é apenas um exemplo. Então aqui. Coloquei um CNPJ. Fictício. Para exemplo. Então ficou. Então. Copyright. Todos os direitos. Reservados. O nome do meu site. Da minha empresa. Traço. Um CNPJ. Para as pessoas. Confiarem mais. Nessa venda. E poderem consultar o CNPJ. Também. Feito isso. Nessa página. Internamos as configurações. E vamos clicar no botão. Publicar. Então. Publicado com sucesso. Agora. Depois de publicar. Vou abrir o meu site. Apenas a URL. Vemos que já não tem o cabeçalho. E abaixo. Vai estar o rodapé. Que a gente colocou. Então. Então. As duas configurações. Que a gente fez. No personalizar. Funcionou. E vamos testar. Para ver se o adicionar o carrinho. Foi removido. Então. Vou vir na URL. Digitar o meu link. Do meu produto. Do meu ebook. E vou dar um enter. Prontinho. Agora ele adicionou mais um. Então. Ficou vezes quatro. Aqui. E não mostrou mais a mensagem. Adicionada ao carrinho. Então. Perfeito. Feito com sucesso. E agora a pessoa já vai poder acessar aqui. E comprar o ebook dela. E com isso. Agora você. Já conseguiu configurar a parte. Para vender um ebook. Para vender um PLR. Aqui. E com o wordpress. Já está funcionando perfeitamente. E a única coisa que falta agora. É você criar a página. Para vender esse ebook. E esse PLR. E eu vou ensinar para você criar uma página agora. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu não vou dar muitos detalhes da página. Mas eu vou dar de presente para você. O modelo gratuito. Para você criar essa página. Então. O que nós vamos fazer. Voltar no nosso site. Painel do wordpress. Então. Já estou no painel. Agora vamos novamente no lado esquerdo. No menu. E vamos vir na opção de modelos. Vamos clicar no botão escrito modelos. Será então aberto a página de modelos. E aqui vai ser os modelos. Já feitos no Elementor. Do seu wordpress. E o que nós vamos fazer. É vir acima. E clicar no botão importar modelos. Vamos clicar. E aqui ele vai pedir para a gente escolher um arquivo de modelo. .json ou .zip. E o que iremos fazer em seguida. É acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui tem um template gratuito de land page do wordpress. E é essa land page que você vai utilizar. Para vender o seu ebook. O seu PLR. Então o que nós vamos fazer. É acessar essa página. Lembrando o link dela está na descrição. E vamos clicar no botão download land page. Vamos clicar. E será feito o download de um arquivo chamado land-page-wordpress.zip. Que é um modelo. Ele tem apenas 5kbytes. Que é o modelo do wordpress. Vamos voltar aqui para o elemento. E na opção para você escolher um arquivo .zip ou .json. Você vai vir escolher arquivo. Ou vir na barra de download. E arrastar esse arquivo até a opção do botão escolher arquivo. Vamos soltar. E ele vai adicionar então aqui o arquivo desejado. E vamos clicar no botão importar agora. Ele vai dar uma mensagem de json. Nós vamos clicar em continuar. E depois ele vai pedir para emitir vídeo de arquivo sem filtrar. Vamos clicar em habilitar e importar. E vamos aguardar a importação. Prontinho. Após você aguardar alguns segundos. Ele atualizou a página. E adicionou então a opção de land page. Que é o nosso modelo de wordpress. E agora o que iremos fazer. É criar uma página com esse modelo. Então vamos no lado esquerdo. No menu lateral. Na opção de páginas. Vamos clicar. Será aberto a aba de páginas. Vai mostrar todas as páginas que você tem criado dentro do wordpress. E as páginas aqui são os padrões do e-commerce. Não vamos mexer nela. Vamos deixar como ela está. E agora nós vamos vir acima. E clicar no botão adicionar nova página. Será aberto o editor de nova página. E aqui ele vai pedir para adicionar um título. Você pode colocar o título como o nome do e-book. Como início. Como você quiser. Fica o seu critério. Eu vou colocar apenas como início. O nome. Você pode colocar o nome que desejar. Aqui eu vou utilizar essa página. Como a página principal do meu domínio. Se você quiser utilizar como uma subpágina. Por exemplo. Barra o nome dessa land page. Você vai colocar o nome da land page. Aqui no campo adicionar título. Ao invés de início. Mas eu vou usar essa página de início. Então vou colocar como início. Feito isso vamos clicar acima no botão editar com o Elementor. Será então aberto a página do Elementor. E aqui no meio vai ter a opção solte widget aqui. E dois ícones. Nós vamos clicar no ícone de pastinha. Será aberto um pop-up. Com a opção de modelos. Por padrão vai vir os modelos de blocos. Que é do próprio Elementor. Tem a opção de páginas. E a opção de meus modelos. Nós vamos vir em meus modelos. E vai aparecer aqui. Land page adicionado pelo seu usuário. É um tipo página. E nós vamos clicar no botão à direita. Inserir. Vamos clicar. E aguardar. E prontinho. Com isso. Agora a land page já foi adicionado. Com sucesso. A sua página. Então agora a land page já está aqui dentro da sua página. E você pode ver. É essa land page que você vai ter totalmente gratuito. Para criar a sua página. E vender o seu ebook. E vender o seu PLR. Ou vender o que você quiser. Aqui o modelo. Ele é 100% editável. Então você consegue editar tudo o que você quiser. Para editar é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui no texto. Onde está escrito. Basta você clicar em cima. Ele vai abrir no lado da esquerda. O modelo para você editar. Então eu vou editar aqui. Por exemplo. Onde está esse texto. Vou colocar como ebook. E abaixo. Vou colocar o nome desse ebook. Apenas um exemplo. Então eu botei aqui como otimizar o seu site. Mas você pode colocar o texto que desejar. Para não deixar essa aula maior do que ela está. Eu não vou focar aqui no elemento. Então. Mas para editar é bem simples. Aqui na imagem. Por exemplo. Basta você clicar na imagem. Vai aparecer a opção de escolher imagem. Você pode clicar. Ele vai abrir a galeria de imagem. E você pode subir a imagem que você quiser. Eu vou colocar por exemplo. A imagem do meu ebook. Que foi a mesma que eu usei lá no produto. Mas você pode colocar a imagem que quiser. Vai aparecer aqui imagem. A gente consegue alterar o tamanho dessa imagem. Então você pode escolher. Então depois de escolher o tamanho. Agora você pode colocar todas as informações. Então aqui tem opção de imagem. Para quem é esse produto. Mais opções para você colocar texto. Quanto vai custar tudo isso. Então vai ter uma opção de preço. Que você pode colocar parcelado. Ou valor à vista. Botão para a pessoa comprar esse produto. Sistema. Mensagem de garantia. Depoimento em vídeo. Depoimentos. Imagem e texto. Mais um bloco de valor. Mais outra informação. Um FAQ. E mais por fim. Um botão de comprar. Então todas essas informações. Estão para você editar. Caso você queira aprender de fato. A utilizar o Elementor. Ou criar uma Land Page. Eu tenho um tutorial completo. Ensinando a criar a Land Page. Ou utilizar esse mesmo modelo aqui. E esse tutorial da Land Page. Está na descrição. Onde eu mostro você. A personalizar 100% essa página do zero. Para você conseguir criar a sua Land Page. Nesse caso que a gente está utilizando. Para o e-book. Então você vai personalizar tudo. Vai trocar todos os textos. Colocar os vídeos. Colocar os depoimentos. Fazer tudo que você tiver que trocar. E por fim. Você vai alterar os links dos botões. Então para alterar o link do botão. Você vai clicar no botão. E ao clicar em cima do botão. Vai aparecer no lado da esquerda. A edição do botão. E vai ter a opção do link. E vai estar como. Um jogo da velha. Ou hashtag. Você vai apagar. E colocar o URL. Que a gente criou anteriormente. Então vai ser. Seu domínio. Barra. Com de interrogação. Added to cart. Igual o ID do e-book. Então você vai colocar isso. Em todos os botões. Então a pessoa vai clicar nesse botão. E vai ser redirecionado lá. Para o checkout. Então você vai mudar. A URL. Em todos os botões. Então vou vir aqui. Quero esse produto. Vou alterar o botão. Colocar o URL. Do produto. Mais abaixo. Também vou alterar esse produto. Colocar o URL. Vou vir abaixo. E por fim. Adicionar no último botão. E lembrando novamente. Todas as informações são 100% editáveis. Então basta clicar e editar. Mas eu não vou editar aqui. Para não deixar esse vídeo mais longo do que já está. Já que a ideia é instalar para você. Como vender um e-book. Como vender o seu PLR aqui com o Wordpress. E prontinho. Após você criar essa landing page incrível. Basta você publicar. Então vindo lá da esquerda. E clicar no botão abaixo. Publicar. Então basta publicar. E prontinho. A página já está online. Você pode clicar no botão dar uma olhada. E ele vai abrir a página. Então aparece site tutorial na URL. Barra início. E vai aparecer essa página. Ou se você colocou qualquer outro nome. E vai aparecer barra o nome da página que você colocou. Qual é a última configuração que eu vou fazer aqui? É remover esse início. Para que quando eu acessar apenas o meu domínio. Apareça aquela landing page. E isso é muito simples. Então eu vou voltar aqui no Wordpress. Para sair para o painel. Vamos para o lado esquerdo. Lá em cima. No ícone das três barrinhas. Vamos clicar. E vamos clicar no botão sair. Ao clicar. Vai abrir de volta a página inicial do seu painel. E agora você irá no lado da esquerda. Novamente no menu. Lá abaixo. Na opção de configurações. Colocar o mouse em cima. Vai aparecer um menu. E aqui você vai vir na opção leitura. Basta clicar em leitura. E ao clicar. Vai abrir a opção de configurações de leitura. E aqui nós vamos na configuração. Em cima. Sua página inicial exibe. Aí vai ter a opção de seus posts recentes. Ou uma página estática. Nós vamos selecionar a segunda opção. Uma página estática. E vai abrir dois campos. Página inicial. Ele vai pedir para selecionar. Você pode clicar. E vai ter as páginas disponíveis. E nós vamos selecionar a página início. Ou o nome da página que você colocou. Abaixa a opção de página de posts. Vamos deixar sem alterar. E prontinho. Com isso agora é feito. Basta vir abaixo. E clicar no botão salvar alterações. Vamos clicar. E prontinho. A alteração já foi salva. Se a gente acessar o nosso site. Agora ao acessar apenas o nosso URL. Ele já vai abrir a nossa landing page. Com o nosso produto. E aqui qualquer botão que você clicar. Eu vou aqui por exemplo. Quero esse produto. Ele já vai redirecionar automaticamente. Para o checkout. Aqui o checkout. Eu não personalizei ele. Mas se você quiser. Você consegue personalizar o checkout. Com o Elementor. Para deixar ele mais profissional ainda. Se você quiser. Basta pesquisar aqui dentro do canal. Tem tutorial ensinando a personalizar o checkout. Mas para o vídeo não ficar maior. Ainda não vou fazer isso. Pois o intuito. De conseguir ensinar você. Como vender o seu ebook. Como vender o seu PLR. Já foi feito com sucesso. E a pessoa então. Vai acessar o seu site. Ler todas as informações. Sobre o seu ebook. Ficar encantado no seu ebook. Clicar no botão. Quero esse produto. Ou quero esse ebook. Vai ser redirecionado para a página. De finalização de compra. Eu tenho certeza que você consegue personalizar. E deixar mais incrível ainda. E por fim. Ela vai colocar as informações dela. De compra. Preencher os dados. Se vai querer usar o débito. Ou crédito. Ou pagar no boleto. Ou fixe. E vai finalizar o pedido. E após finalizar o pedido. Ela vai ter acesso. Ao download do ebook. Então eu espero realmente. Que essa aula completa. Tenha lhe ajudado. Que eu tenho ensinado a você. Como você vai conseguir vender o seu ebook. Seja um ebook autoral. Ou PLR. Aqui utilizando o Wordpress. Então você vai pagar apenas a hospedagem. Não vai precisar. Está pagando nenhuma comissão. Para nenhuma plataforma. Como Hotmart. Ou Qify. E você vai conseguir fazer muitas vendas. Aqui pelo Wordpress. Então eu espero que essa aula. Tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. E você quiser fazer alguma contribuição. Aqui no canal. Basta clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer uma contribuição financeira. Para o canal. Qualquer valor vai ser de grande. Ajuda para continuarmos o nosso projeto. E espero lhe ver. Numa futura aula. Ou outro vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.